O trabalho do GAC Sergipe não pode parar e o seu apoio é muito importante. Você contribui diretamente para esta continuidade quando adquire o seu Caju Cap e concorre a prêmios incríveis. E neste domingo tem um HB20 Sedan Vision Zero Kilómetro no quarto prêmio. Já pensou ele pode ser seu? Você ainda concorre a moto Zero Kilómetro e muitos prêmios em dinheiro. Faça a sua parte e ajude. Colabore com o GAC e adquira já o seu título por apenas R$ 5,00. Tem um montão de prêmios te esperando e um HB20 Zero no quarto prêmio. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos.